Você joga fora baldes? Não jogue! Vem comigo fazer uma arte supimpa! Uma não, duas! Fica ligado no trem todo! Olá, meus estados, minhas capitais! Quem tá presente, quem tá presente aqui, ó! Esse balde, meu esposo achou aí em frente a uma lanchonete. Então, em frente a lanchonete, esse restaurante jogam muito fora, ou até mesmo em sorveteria. Então, pegue, faça arte para fazer e vender. Vem comigo aqui, ó! Primeiramente, você vai tirar o gargalo com uma serrinha, beleza? Entendido? Um beijo supimpa para São Paulo, Rio de Janeiro em peso aqui, beleza? Então, você tira essa parte mais do enrosco aí, tá bom? Presta atenção, meninas e meninos! Opa! Não cochile, senão o cachimbo cai. Você enrosque bem ali a tampa de volta, tá? E depois você vai pegar um papelão, dá uma umedecida com spray aqui, com água, e depois você retire toda essa película e fica só a parte que a gente vai usar da ondulação. Retirei aqui também do papelão uma parte para ser ali o fundo do trem todo, tá bom? Então, recorte aí na altura que você deixou ali a sua peça, belezinha? Entendido aí, quem? Maranhão, Fortaleza, Ceará, Recife, Pernambuco, minha linda Valdelice, tá aí presente? Tá presente, Neide dos Santos? De Jundiaí, São Paulo, tá presente também? E você de onde? Me diga aí. Então, cole aqui toda a volta do trem todo, tá bom? Com a cola aí de silicone ou até mesmo a cola quente. Aqui vou usar um retalho de tecido da Pura Algodão e vou fazer ali a decopagem. Se preferir, pode pintar. Eu não vou pintar, vou deixar mais rústico mesmo, tá bom? Minha linda Bahia, cochilou o cachimbocaí, minha chapada diamantina, feira de Santana, você de onde? Daí de onde? Mundo novo, Bahia, que vou passar goma laca em toda a peça antes de colar ali por dentro, tá? Vocês viram que eu forrei ali o fundo com retalhos aí, essa estampa supimpa da Pura Algodão, tá? Envolvi todo por dentro. Se você desejar, pode pintar, tá? Aqui na lateral, como vai ser aí uma arte supimpa, eu vou envolver também aí com cordão de cinzal. Prefira usar os cordões aí que seja fibra natural, como corda, tá? Que na hora da decomposição da peça, não vai prejudicar o meio ambiente, não é mesmo? Me diga aí onde você vai usar essa arte, na cozinha, na decoração da sua cozinha, do seu banheiro, vou usar aí como porta-chá. Dica 2, dica 2, minha linda Rio de Janeiro, vocês vão cortar aqui na transversal essa outra parte, tá bom? E aí, ó, vou cortar, vou lixar bem ali a borda da rodelinha do trem todo, tá bom? Com a lixa aí 80, beleza? Minas Gerais, Belo Horizonte, faça a técnica ali do esponjado. Entendido aí quem você? De Curitiba, Paraná, Cuiabá, olha você aqui também, tá bom? Aqui com a roupa criando arte extensa aqui, vou fazer a decopagem. Você que não entende muito aí da decopagem, tá bom? Do relevo, prefira usar as pátinas cera. E quanto menos você carregar o pincel ali, melhor resultado você terá. Então, você que não tem muito manejo, não use a tinta PVA, que aí você tá começando, você vai borrar o trem tudo. Então, usa aí, é menos, é mais nesse caso aqui, beleza? Faça os furos aí, você do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, e fica uma pateleira aí, tá? Multiuso, gostou? Compartilha, fica sempre em paz e não arruma confusão. Beijo!